Quatro teorias surpreendentes sobre a extinção dos dinossauros. Teoria da colisão com o corpo celeste, sendo a mais conhecida, a extinção dos dinossauros foi causada por uma colisão com o corpo celeste, como um cometa, ou asteroide. Esta colisão teria liberado uma enorme quantidade de energia e gerado uma nuvem de poeira que cobriu a Terra, impedindo a penetração da luz solar e causando um inverno nuclear. Teoria da erupção vulcânica. Outra teoria sugere que a extinção dos dinossauros foi causada por uma série de erupções vulcânicas massivas. Estas erupções teriam liberado uma quantidade massiva de gases tóxicos e partículas na atmosfera, o que teria alterado o clima da Terra e prejudicado a vida selvagem, incluindo os dinossauros. Teoria do impacto ambiental. De acordo com esta teoria, a extinção dos dinossauros foi causada por uma combinação de fatores ambientais, incluindo mudanças climáticas, perda de habitat e aumento da pressão predatória. Estes fatores teriam prejudicado a sobrevivência dos dinossauros, levando a sua eventual extinção. Teoria da invasão extraterrestre. Embora não seja amplamente aceita, esta teoria sugere que a extinção dos dinossauros foi causada por seres extraterrestres que invadiram a Terra e os destruíram. Alguns defensores desta teoria argumentam que existem evidências de marcas de queimadura nas rochas que podem ter sido causadas por armas avançadas de seres extraterrestres. Gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir e acompanhar o canal Café Digital.